Olá, Fabrício, boa noite, como vai? Guardar uns segundos para o pessoal chegar e a gente avançar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Na aula da semana passada, nós começamos propriamente após uma conversa introdutória envolvendo o desenvolvimento da disciplina e as questões básicas de elaboração de peças e como a gente vai eventualmente seguir essa dinâmica e pudemos passar para a análise de uma figura extremamente importante e como já comentado talvez aqui, a figura recursal base que é o recurso de apelação. Lembrando que o recurso de apelação vai então funcionar aqui como a modalidade que mais agrega os elementos da teoria do recurso e em razão dessa condição viabiliza e permite que a gente consiga exportar tudo aquilo que vai ser objeto de análise e de conversa sobre o recurso de apelação também para as outras modalidades recursais. E aí, na nossa conversa, nós iniciamos, na verdade, uma preocupação com a hipótese de cabimento da apelação. Isso porque, quando a gente pensa numa disciplina de elaboração de peças, é fundamental, é essencial, podemos dizer aqui, é condição sine qua non, que nós saibamos identificar a hora de usar a petição e não outra modalidade recursal, afinal de contas, se de maneira equivocada propusermos um recurso inadequado para usar a linguagem técnica e incabível, isso representa a impossibilidade de julgamento desse recurso por não atingir um pressuposto recursal fundamental. E se você erra a peça, por exemplo, no exame de ordem, você perde praticamente todos os pontos da prova de peça. Lembrando que a prova de peça, ela representa metade da prova aberta, sendo a outra metade destinada a questões de cunho prático-teorético. Então, o problema começa aqui na identificação de maneira adequada, de maneira correta, com aquilo que compõe a apelação. O pressuposto da apelação, diferente do que nós vamos encontrar na tradição do Código de Processo Civil de 1973, é abarcar a figura da sentença, mas também abarcar as decisões interlocutórias que não são atacáveis de imediato pelo agravo de instrumento. Isso significa dizer que o legislador fez uma opção técnico-política, talvez até questionável, como a gente vai ver na sequência, mas no primeiro momento ele disse eu tenho decisões interlocutórias que deverão aguardar aguardar o fim do processo a partir da publicação da sentença para que, nesse instante, haja o recurso de apelação por aquele que, claro, saiu perdedor na sentença, mas também este poderá municiar o seu recurso com argumentos que invoquem eventual teste técnico, erro, nulidade de decisões interlocutórias anteriores, nas quais esta parte que perdeu uma sentença também foi sucumbente. Nós sabemos que quando lidamos com os recursos, há um pressuposto processual fundamental, que é necessariamente a figura da sucumbência. Eu não posso propor um recurso se eu sou a parte vencedora, mas se eu sucumbi de míseros 3% da decisão, eu posso propor o recurso para buscar a integralidade dessa decisão que apenas me concedeu a parcialidade do meu recurso. Por mais que, às vezes, o olhar externo convide-nos a pensar que esse sujeito, esse recorrente, ele está sendo mesquinho, ah, não, ele pediu 100 mil de indenização, ganhou 90, pô, já está bom para caralho. Não, ele tem direito de buscar o 100 e ele vai propor um recurso de apelação para atacar e, conseguinte, tentar demonstrar a possibilidade de majoração para esses 10 mil que lhe faltava. Ponto. Isso é um direito, isso é um direito, inclusive, fundamental, constitucional, que não tem, não cabe a ninguém criar nenhum tipo de obstáculo. Claro, é óbvio que, enquanto seres humanos, muitas vezes nós vamos nos deparar com preconceitos, nós vamos nos deparar com uma má vontade de julgamento e outras questões que vão tentar dizer, ah, não, mas ele não precisava ter recorrido, mas, bom, é o direito dele. E aí, não há nada que se deva, possa fazer. Mas, quando eu trago essas decisões interlocutórias, que, portanto, não fazem parte da sentença, mas são eventos e acontecimentos processuais que se dão bem antes da própria sentença ser prolatada, e isso é importante que a gente tenha em mente, porque, para o Código de Processo Civil de 2015, o que me interessa é a sentença enquanto ato que põe fim à fase de conhecimento ou que põe fim à fase de execução. Isso é sentença. Se, eventualmente, esse ato, além de pôr fim à fase de conhecimento, revoga a gratuidade de justiça anteriormente deferida, isso não muda a sua natureza como provimento jurisdicional chamado sentença no processo brasileiro. Vamos imaginar que essa sentença desconsidere a personalidade jurídica ok, ela vai continuar sendo sentença. E, ainda que tenha trago conteúdo que seja próprio de uma decisão interlocutória, mas que somente proferida no momento cronológico do nosso processo, no seu final, é sentença. E sentença sendo o recurso que atacará tanto o eventual conteúdo de mérito quanto eventual conteúdo distinto é apelação. E nada mais. E nada mais. Às vezes me surpreende como algumas pessoas fazem uma confusão com o que o código tentou tornar muito mais simples do que aquilo que foi estabelecido no código anterior. Então, se aquele ato do juízo pôs fim ao processo, ainda que tenha enfrentado outros conteúdos, é sentença. Porque, simplesmente, a sentença não é sentença porque ela julgou o mérito. Eu tenho sentenças que não têm o condão de julgar o mérito, mas nem por isso elas deixaram de colocar fim à etapa de conhecimento, elas deixaram de colocar fim à etapa de execução. Logo, logo, o recurso é sentença. vai dizer o meia e nove com uma tranquilidade verdadeiramente franciscana. Bom, beleza. É sentença, vou usar a apelação, mas vou usar também a apelação em todas as outras decisões interlocutórias sobre as quais eu me fiz sucumbente ao longo desse processo. bom, perfeito. Só que aqui, como a gente vai ver depois, eu crio uma sistemática que vai me estabelecer uma ordem de julgamento. O tribunal primeiro deverá entrar na discussão da decisão interlocutória, num segundo momento, este tribunal entrará na discussão acerca da sentença se, e se somente se, ao enfrentar a decisão da interlocutória, ele não concluiu pela nulidade dessa decisão. Porque se ele entende que a decisão interlocutória é nula, a nulidade cria um efeito cascata e esse efeito cascata pode macular a própria sentença. é uma ideia que, do ponto de vista de estratégia processual, digamos assim, a gente precisa avaliar, a gente precisa levar em consideração. Isso significa que, vamos dizer, se eu fosse desenhar essa ideia para os senhores, para que a ideia fique bem clara, significaria dizer o seguinte, bom, deixa eu abrir o quadro branco para facilitar essa visualização. Se eu estou compreendendo que o procedimento ele se assume como um sequenciamento de atos processuais, o tradicional elo de uma cadeia, eu preciso imaginar que nessa condição eu vou ter então essa sequência de que vai aqui, que vai aqui identificar, por exemplo, por exemplo, este ato que eu estou colorindo agora, como então, vamos usar aqui uma cor, uma decisão interlocutória de número um, e vamos deixar aqui o último ato da nossa cadeia procedimental como sentença. vamos imaginar que D1 é um requerimento feito pela parte ré de revogação da gratuidade de justiça da parte autora negada, ou vamos imaginar que D1 representa aqui o indeferimento de um requerimento de prova, sei lá, prova pericial, prova testemunhal, ou alguma coisa do gênero. Qual é o ponto? Se a parte ao final desse processo ela sai sucumbente da sentença, mas ela também é sucumbente dessa decisão interlocutória, isso significa dizer que eventual apelação poderá discutir a decisão interlocutória 1, poderá e deverá, aí não é uma opção, uma estratégia, eu não posso, se eu ganhei a decisão interlocutória, interlocutória, mas, quer dizer, se eu perdi a decisão interlocutória, mas ganhei a sentença, eu não posso apelar, então eu também não posso discutir a decisão interlocutória nesse momento, até porque o código está dizendo o seguinte, eu tenho 280 decisões interlocutórias dentro do módulo do procedimento de conhecimento comum, se cada decisão interlocutória em separado me autorizasse a interposição de um agravo de instrumento, eu teria, às vezes, a possibilidade de, num processo, ter 280 agravos de instrumento, mais o recurso de apelação, o que representaria um imbuste, um atraso, para o funcionamento adequado, regular, digamos assim, do processo. processo. Logo, se eu perdi a decisão interlocutória, mas eu ganhei a sentença, eu não posso recorrer e a minha perda na decisão interlocutória, na verdade, pouco efeito gerou ao processo. De novo, imagina que eu quero produzir prova testemunhal, o juiz nega, mas afinal eu ganho o processo. Bom, se afinal eu ganho o processo, significa que a prova testemunhal pouca falta fez e eu consegui ainda assim lograr êxito. Ótimo, maravilha, está valendo. É a ideia, digamos assim. Então, eu não vou poder recorrer da decisão interlocutória, mas, se por outro lado, eu saio perdedor na interlocutória e ainda saio perdedor na sentença, eu vou estar tendo a possibilidade de propor um recurso com dois objetos. e, portanto, com dois pedidos. E é isso que eu preciso que daqui a pouco, mais à frente, isso seja lembrado por nós. Eu preciso fazer não apenas um pedido para a reforma ou a cassação da sentença, mas eu preciso também fazer um pedido para a reforma ou a cassação da decisão interlocutória. Afinal de contas, a jurisdição é inerte e a gente já conhece que no campo recursal existe um princípio importantíssimo chamado de efeito devolutivo e o efeito devolutivo diz para nós tanto devolutum quanto um apelato lá na lógica do artigo do capítulo do artigo do artigo 13. Bom, resumindo, se eu não pedir, não haverá decisão do tribunal. Uma vez que a jurisdição é inerte, essa questão não enfrentada não será enfrentada para fins recursais. e isso é muito importante porque às vezes as pessoas elaboram recursos e trazem para esse recurso a informação da decisão interlocutória. Ou seja, eles chegam a abrir um tópico na petição recursal dizendo que existe essa decisão interlocutória na qual eles foram sucumbentes, de que essa decisão interlocutória encontra-se, portanto, equivocada e blá, 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 cita doutrina, jurisprudência, o diabo a quatro, mas ao final nada pedem. Nada pedem. Ora, sem pedido, sem decisão. E aí, no final, você vê esse profissional do direito reclamando, dizendo assim, poxa, mas que juiz absurdo, o tribunal não viu que eu fiz o ataque da decisão interlocutória. Não, você não fez o ataque da decisão interlocutória. E esse é o problema. Você deixou de fazer o ataque à decisão interlocutória a partir do momento em que você deixou de fazer um pedido expresso acerca desta decisão interlocutória. Você, às vezes, faz um pedido de reforma da sentença, mas você tem dois objetos, a interlocutória e a sentença. Se você não pediu para ambos, asalceu. Asalceu. Logo, diante desse cenário, é importante a gente ter essa essa ideia em mente. E isso, então, nos conduz ao problema que, de certo modo, não foi ainda enfrentado por nós, mas que precisa, então, sê-lo e é a a existência de outras decisões interlocutórias que não serão atacadas eventualmente pela sentença, né? Enfim, só um minuto, eu vou colocar aqui para vocês, então, o link do aqui, Bianca, se vocês puderem dividir com os demais que, enfim, ainda não conseguiram acesso, segue aqui e fica fácil, mas, então, onde que eu quero voltar? Nós temos uma decisão interlocutória, eu tenho que assumir duas posturas diferentes com relação a essa decisão interlocutória, ela é uma decisão interlocutória que o código manda esperar, então, tudo bem, ela é uma decisão interlocutória que o código não manda esperar, aí eu tenho outro problema, porque, quando eu vou para o artigo 1015, o artigo 1015, que regula, por sua vez, a figura do agravo de instrumento, nos entrega aqui uma questão extremamente importante, toda decisão interlocutória que, a princípio, se encontra no rol do artigo 1015, é atacável pelo agravo de instrumento e é atacável pelo agravo de instrumento de maneira imediata, seja, eu tenho que apresentar o agravo de instrumento dentro do prazo tradicional, recursal, de 15 dias, ou estarei diante da figura da preclusão sobre essa decisão interlocutória. Bom, se eu estou diante da preclusão, não poderei falar sobre essa decisão interlocutória em momento posterior, a única forma é agora no agravo de instrumento, é uma espécie de falha agora ou cálice pra sempre, vamos imaginar aqui. E aí, quando o artigo 1015 foi pensado dentro da lógica e da estrutura do Código de Processo Civil, ele nos entregou um conjunto de decisões interlocutórias que são, então, atacáveis pelo agravo. Bom, tá, tudo bem, por aí, sem problemas. Então, ele vai dizer tutela provisória, decisão de mérito do processo, aquela decisão que fatia o processo enfrentando uma determinada questão de mérito antecipadamente, exemplo, imagina que o juiz decreta o divórcio de um casal e, consequentemente, segue ainda o processo para definir tensão, guarda, partilha e outras questões que às vezes podem eventualmente acontecer nesse processo. Então, eu fatiei a discussão. É um negócio muito interessante porque o IBDFAN tem feito uma confusão muitas vezes defendendo de que caberia aqui tutela de evidência. Na verdade, não. Caberia aqui julgamento final do mérito. não é aqui uma tutela provisória, uma tutela definitiva dentro da lógica do artigo 356, mas é uma decisão interlocutória de mérito. Afinal, por que você vai fazer com que as partes que querem se divorciar, e esse é um ponto comum, esse é um ponto comum, não há aqui nenhum tipo de discussão, até porque, venhamos e convenhamos, o artigo 226 da Constituição pós a emenda que retira a discussão de culpa do processo, na verdade, transforma o direito a se divorciar em um direito protestativo. Não é aquela coisa de novela da Rede Globo onde o sujeito vira e diz assim quando a esposa pede o divórcio, eu não te dou o divórcio, você não dá o divórcio. O divórcio é o direito de qualquer um não permanecer associado a um contrato chamado casamento. Infelizmente, há algumas leituras dentro do direito civil que deixam de perceber que o casamento, embora também possa ser visto como uma instituição, é, antes de tudo, um elemento meramente contratual. Meramente contratual. Enfim, ninguém é obrigado a se manter vinculado a um contrato, diz a própria Constituição. Então, você consegue fazer a ruptura desse pacto e é isso, nada mais do que deveria ser o divórcio. Mas o povo transforma num angústia em caroço horroroso. Mas, voltando. Então, se eu tenho também uma rejeição da alegação de convenção de arbitragem, se eu tenho também uma discussão que conduz à desconsideração da personalidade jurídica na sua forma incidental própria, e aqui também é uma questão importante, porque o que a jurisprudência lê, o inciso quarto, infelizmente, de maneira literal, eu preciso ter um incidente formal de desconsideração da personalidade jurídica, não se admite o agravo de instrumentos se a desconsideração não é feita de maneira incidental, e muitas vezes ela não é feita de maneira incidental por pura a tecnia do juiz que não presta atenção, que tem que fazer o raio do incidente, mas isso acaba se transformando numa espécie de formalismo defensivo do tribunal, infelizmente, a rejeição da gratuidade de justiça da isenção de custas em razão do hipossuficiente ou acolhimento do pedido da parte contrária para sua revogação e o código ainda vai trazer algumas outras questões, exibição ou posto de documento, exclusão de um litisconsorte da LID, seja ele ativo ou passivo, rejeição da limitação do litisconsórcio multitudinário, admissão ou inadmissão de qualquer modalidade de terceiro, concessão modificação ou revogação de efeitos suspensivos aos embargos, à execução, distribuição donos da prova e outros casos onde, eventualmente, a legislação expressamente assim o estabelece. É o caso, por exemplo, da sentença que decreta a falência, enfim, entre outros pontos. Mas, o que eu quero chamar a atenção dos senhores nesse momento inicial? é que a legislação, ao definir, observem aqui essas 12 hipóteses, porque, na verdade, a hipótese de número 12 que daria 13 hipóteses, ela foi vetada pela presidência da república lá em 2016, que falava sobre a conversão da ação individual em ação coletiva, que, enfim, era um procedimento realmente bem merda, ele estava meio confuso dentro do código, a sua estruturação não estava muito bacana e, portanto, ela gerava uma confusão procedimental muito, 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 muito grande. O veto foi uma saída excepcional, foi uma saída excelente. Mas, enfim, diante desse contexto, eu tenho 12 situações, mas qual é o problema? A vida no processo ela é extremamente ampla, rica, e, às vezes, eu posso ter um universo de problemas que não estão aqui. Caso, se você quiser pensar, se o juiz decreta a revelia equivocadamente de uma das partes, no caso do réu, eu tenho a possibilidade de, se não houver espaço para um agravo de instrumento, sofrer um dano processual gravíssimo, porque, em razão do reconhecimento da revelia, está, inclusive, reconhecida a impossibilidade minha de requerer provas, haja vista que o momento processual adequado, oportuno, para o requerimento de provas é, necessariamente, a contestação, né, outro problema, que é um problema grave, imagina que eu requeiro segredo de justiça e requeiro segredo de justiça porque há ali no processo uma informação que de alguma forma ela pode causar a parte lesão grave ou de difícil reparação, né, e esse cenário, né, esse contexto, se ele não for enfrentado de maneira emergencial agora, se a gente for deixar para discutir o segredo de justiça quando a sentença for proferida, bom, aí já não há mais necessidade de segredo, né, nós já contamos até pagar loucura, então tá fácil, né, agora, quando eu tenho um cenário como esse, eu tenho a necessidade de uma ação emergencial, né, outro caso interessante é pensar aqui uma decisão judicial que declara incompetente um determinado juízo, mas essa declaração de incompetência é uma declaração equivocada, ou seja, a parte deveria atacar porque se a gente for discutir se o juiz é competente ou não, depois que o outro produziu sentença, apresados, é chorar sobre o leite derramado, Inês é morta, como diriam os portugueses, nada mais a se fazer diante desse contexto, desse cenário. Logo, houve uma discussão extremamente acirrada na doutrina e que foi objeto inclusive de diversos artigos doutrinários acerca de como deveríamos entender essa taxatividade do recurso de agravo de instrumento. Se a gente levar como eu vou denunciar nesse texto cujo link fica claro que às vezes a decisão do tribunal vem tarde demais logo o Superior Tribunal de Justiça começou a receber uma série de enfrentando uma discussão onde se questionava a condição de taxatividade e se então ele não seria taxativo como deveríamos interpretar o artigo exemplificativo enfim eu não tenho o propósito de reconstruir historicamente o artigo disponibilizado aqui no link faz essa vez para a gente voltar para a apelação aqui o que nós vamos observar e nos atentar em dezembro de 2018 um precedente foi criado pelo STJ ao julgar o recurso 1-7-0-4-5-2 aqui um tema de recurso repetitivo dotado de eficácia erga omni e quando eu penso na eficácia erga omni é importante então a gente lembrar que esse precedente assumiu uma categoria normativa o STJ dando a sua posição o STJ está dizendo que todos os tribunais devem o agravo de instrumento quando se depararmos nas condições pelo precedente e dentro dentro desse contexto o que nós vamos observar aqui é que então o Superior Tribunal de Justiça criou uma norma uma hipótese de cabimento eu vi a mensagem mas eu não posso fazer nada ou é um problema de instabilidade do time é um problema de instabilidade na minha própria internet eu acredito que vai passar a gente segue possivelmente essa instabilidade afinal de contas a gente sabe que no Brasil a internet banda larga não é a prova d'água então o tempo fechou caiu uma garoa a qualidade cai perfeitamente mas só nos resta seguir então questão quando o Superior Tribunal de Justiça enfrentando o precedente trouxe atividade mitigada a princípio buscou-se solucionar um problema é que são elas às vezes a solução do problema cria uma uma dúvida do que o o esperado né o o enfim mas qual é essa doença qual é esse esse problema o Superior Tribunal de Justiça afirmará que então realmente com o artigo 1015 não considera todas as situações todas as hipóteses de interpulsa de instrumento porque eu posso ter outras decisões igualmente urgentes às doze pelo legislativo ao tempo de elaboração do CPC 2015 logo que deverá os tribunais de justiça ou os tribunais regionais federais de instrumento fora dessas duas hipóteses lidas por nós agora há pouco o julgamento dessa decisão interlocutória pelo tribunal identifica que esta decisão se postergada a sua análise poderá gerar ou de difícil reparação um dano grave ou de difícil reparação e daqui nós a ideia de que a eficácia daquela decisão interlocutória a recorribilidade pelo agravo de instrumento ela necessariamente tem que me trazer um perigo de ela tem que me entregar aqui um contexto uma situação se analisada em momento pretérito lá na apelação e não ainda que no curso da marcha processual do procedimento comum ela vira inócula então é essa pegada é essa ideia que a gente tem que ter na cabeça elaboração não apenas da apelação mas do agravo de instrumento porque com consequência recorrer imediatamente dessas decisões interlocutórias especiais possibilidade de causar um dano e consequentemente de discutir isso em momento posterior pela via do recurso de apelação digamos o cerne da tese da taxatividade mitigada logo então a vaca fria da aula de hoje sobre o recurso de apelação o que nós levando em consideração é a ideia de que esse recurso vai de contemplar a sentença decisões interlocutórias não urgentes não urgentes ou seja então eu posso esperar ah mas eu eu tô meio que injuriado bolado eu quero recorrer não há um impacto não há um impacto e não havendo o impacto da emergência a toda de recorribilidade postergada vamos dizer assim de recorribilidade postergada o lance né então é a gente avaliar a decisão interlocutória se eu faço essa análise eu tenho condição de identificar quando usar o agravo de instrumento mas aí entra o remédio que sai o pior se a decisão esse sujeito ao agravo de instrumento não é agravada ela preclui ela preclui mesmo sendo uma decisão emergencial a parte comeu mosca e portanto deixou de agravar é logo há uma possibilidade processual de discutir essa decisão interlocutória dentro de um momento futuro e isso é pesado sério porque boa parte dos juristas vamos dizer assim dos advogados brasileiros acabam se perdendo a uma e ao se perder nessa de agravar desses dons interlocutórios que seriam de extrema importância e não fazendo tornam estáveis tornam pelo manto da preclusão processual então o negócio aqui é meio sério gerando por outro lado um conjunto de advogados meio que velhacos qualquer decisão interlocutória e paga pra ver quer dizer se ela só vai ser analisada ao final agora deixa o pautorá vamos ver o que vai acontecer vamos ver como receber ou não receber o meu agravo de instrumento e em razão disso ok bom a questão fica resolvida digamos assim mas isso é um elemento extremamente problemático um elemento extremamente problemático porque se a origem do 2015 junto com o código de processo civil era diminuir a quantidade de agravos de instrumento se a qualquer decisão interlocutória eu posso propor mesmo correndo risco de uma negativa de cabimento talvez valha a pena ainda mais vamos imaginar se o meu cliente está protegido pelo manto da gratuidade de justiça ele não vai pagar custas ele não vai pagar honorários ele pode simplesmente olhar pra esse cenário e dizer foda-se vou meter o louco vou trocar vou traçar aqui o agravo de instrumento e deixar ver como a coisa vai caminhar enfim isso isso acaba sendo um problema porque também vai gerar uma angústia pra que alguns que não proponham o agravo de instrumento correrão o risco de uma eventual preclusão futura mas então bom beleza tem a decisão interlocutória na minha apelação eu tenho uma sentença eu crio uma ordem lógica de primeiro analisar a decisão interlocutória como sequência de julgamento pra só depois poder analisar a minha sentença se voltarmos para aquele desenho anterior então isso significa que a decisão interlocutória e a apelação quer dizer a decisão interlocutória e a sentença vão então subir pro tribunal e há uma ordem literalmente uma ordem de julgamento onde a decisão interlocutória será analisada em primeiro lugar e a sentença será analisada em segundo lugar e aí como eu dizia no começo né por que isso acontece porque na verdade a partir do momento em que eu tenho a decisão interlocutória posta em cheque e vamos imaginar que a decisão do tribunal então tem o condão de vir aqui e apagar essa decisão interlocutória beleza o tribunal reconheceu a nulidade da decisão interlocutória proviu a minha apelação a sentença que precisa estar encadeada na decisão interlocutória que hoje não existe mais acaba também consequentemente sendo apagada sendo apagada e o tribunal de modo muito simples matou a questão porque ele nulificou essa decisão interlocutória e vai reenviar os autos para que o primeiro grau faça de novo a decisão interlocutória e consequentemente faça de novo todos os atos dos procedimentos até que uma nova sentença seja elaborada mas aí curioso essa nova sentença pode dar aso a uma apelação de número dois então eu tenho direito ao duplo grau mesmo tendo apelado anteriormente porque na verdade a gente não está discutindo a sentença a gente não está discutindo a sentença o que nós estamos trazendo única exclusivamente aqui é o ataque a um provimento judicial que agora é inédito agora é inédito e essa apelação se eu sair sucumbente vai ser conhecida pelo tribunal então criamos uma lógica que cria uma sequência que cria uma prerrogativa cronológica de enfrentamento no momento de se produzir a decisão e aí por isso inclusive o próprio código estabelece que essa decisão interlocutória ela tem que funcionar como uma matéria prévia a discussão da sentença e aí é interessante porque no momento em que você vai elaborar a sua petição de apelação você primeiro tem que ter o cuidado para trazer aqui essa análise da decisão interlocutória para num segundo capítulo enfrentar a sentença bom se você está tão inconfiante de que a análise da decisão interlocutória por si só geraria o sucesso calma que não é isso se a sua apelação não enfrentar a sentença necessariamente ela perde hipótese de cabimento e se ela perde hipótese de cabimento ela perde condição de procedibilidade ora se ela perde condição de procedibilidade a sua apelação não vai ser conhecida e a sua decisão interlocutória que deveria ser analisada não será então tem toda uma malandragem eu tenho que falar primeiro da decisão interlocutória para depois falar da sentença mas eu tenho que pedir que a decisão interlocutória seja julgada antes da sentença tudo bem aí vocês vão virar para mim e dizer assim ah mas e se eu não pedir se eu não pedir bom não tem problema o código de processo civil estabelece essa lógica cronológica esse respeito aqui a a sentença deixada para segundo plano para que primeiro se enfrente quantas decisões interlocutórias eventualmente forem trazidas pela pela petição de apelação ok bom dúvida até o presente momento minha conexão piorou melhorou continua a mesma merda por favor me deem um feedback para mim aqui está ruim professor mas aqui está chovendo demais também pois é grande problema como eu disse Ronald infelizmente as provedoras de internet no Brasil não são a prova d'água então é o que a gente tem para hoje mas vamos lá vamos tocar até quando der não der paciência pois é o problema é que pode ser que a minha internet também não me permita chegar até o final da gravação mas vamos lá o importante é a gente tentar fazer o o que dá tá certo é isso aí vamos para lá é o que dá bom é a partir disso antes da gente entrar no artigo mil e dez que é o artigo que estabelece para nós a composição a ordem lógica de construção de uma peça com uma apelação a gente precisa lembrar de duas outras coisas que são que são importantes né que são importantes a estruturação e o processamento de começar a apelação vai acontecer aqui eu quero chamar a atenção de vocês para uma questão muito importante muito mas muito mas muito importante o artigo mil e dez mil e dez me dá um modelo modelo a princípio que precisa ser complementado com o modelo do artigo trezentos e dezenove para a petição inicial adaptado com mil e dez eu tenho a petição de apelação mas nós vamos fazer uma petição de apelação ainda em momento futuro mas antes da gente construir o texto é importante que a gente tenha o visual ou seja que a gente tenha uma identificação do que vai ter que estar presente na petição de apelação propriamente dita para facilitar mesmo para para a gente essa essa estruturação vamos dizer assim né e e o que que eu quero chamar a atenção o artigo mil e dez ele espera de nós que a petição de apelação ela venha acompanhada de duas partes parte um eu vou chamar de petição de interposição a parte dois eu vou chamar de razões recursais e por que que isso é da forma que é pelo seguinte a parte um deixa eu fazer o seguinte minha caligrafia ela é ruim no quadro ela é ruim aqui também então eu vou ter aqui parte um a petição de interposição essa petição de interposição mesclando com o artigo trezentos e dezenove ela tem como primeiro item o endereçamento para o juízo que proferiu a sentença nós vamos chamar esse juízo que proferiu a sentença de juízo a cor na terminologia técnica processual na terminologia técnica processual ele é o juízo a cor então eu vou fazer alguma coisa tipo ao juízo de direito da sei lá segunda vara cível da comarca de contagem por exemplo né essa ideia essa ideia ao juízo de direito da segunda vara cível de contagem ao juízo de direito da primeira vara de família de Belo Horizonte ao juízo de direito da vara de direito empresarial enfim alguma coisa assim onde atenção pra cá eu estou obrigatoriamente me referindo ao juízo de direito nunca ao juiz de direito eu sei que vocês vão virar e vão dizer o seguinte não, mas pera eu já vi petição eu já vi petição por exemplo assim né o raiva volta aqui assim ao excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da segunda vara cível da comarca de contagem qual é o problema qual é o problema que eu quero chamar atenção isso está errado isso está errado você perde ponto na OAB se você fizer o endereçamento desta forma ou seja você não pode se dirigir a pessoa natural você se dirige ao órgão jurisdicional para poder cumprir aqui a exigência do artigo 319 inciso 1 do CPC então se você não quer perder ponto se você não quer jogar ponto para fora digamos assim vá pela primeira situação então nada de falar de excelentíssimo senhor doutor vitaminado magnânimo eterno sei lá juiz de direito ponto isso é errado isso é errado você perde ponto eu sei que vocês vão virar e dizer assim ah mas eu canso de ver petição na prática bom beleza realmente você vai ver petição na prática fazendo coisa errada eu canso de ver gente parando em fila dupla eu canso de ver gente furando sinal enfim pessoas matam pessoas embora exista a norma existe um descumprimento mas se você necessariamente vai parar em fila dupla ou pôr a cabeça para fora do carro durante o seu exame de direção você será penalizado e possivelmente será reprovado então então muito cuidado né muito cuidado nesse exato momento para que você não jogue ponto fora gente a prova da OAB ela tem 5 pontos se você perde um ponto você já perde algo muito considerável né então esse é um erro considerado pela banca como gravíssimo e portanto não pode ser cometido por vocês beleza aí a gente desce e vai enfrentar aqui digamos um um outro problema um outro problema que dentro dessa petição de interposição tem que indicar quem é a parte apelante e quem é a parte apelada vamos lembrar aqui uma questão importante né o apelante ele pode ser o autor ele pode ser o réu ele pode ser o ministério público como custos leges o ministério público tem legitimidade recursal beleza né ele pode interpor uma apelação se ele não concordar eventualmente com a sentença então eu tenho que indicar quem é a parte apelante na prática na prática né eu meio que teria que dizer que então o apelante é sei lá o João da Silva brasileiro casado blá 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 alguma coisa nesse sentido mas mas tendo em vista que o João já se apresentou no processo no primeiro grau e já se qualificou já se qualificou então isso se torna um tanto quanto desnecessário um tanto quanto supérfluo né então na verdade o que você vai dizer João da Silva já qualificado nos autos em epígrafe vem respeitosamente e no meio de seus advogados infrafirmados e abaixo assinam apresentar e aí você vai informar apelação em face da respeitável sentença de evento e de ou de processo físico de folhas tais conforme razões razões de fato e de direito conforme fundamentos jurídicos que exporá em suas razões recursais ponto ponto né percebam e aí e aí a gente vai para a terceira parte e no fim nada mais é do que o requerimento de que a parte apelada seja intimada para apresentar contra razões lembrando no terreno recursal eu não falo em contestação não se contesta um recurso se contraminuta ou apresenta contra razões é o termo técnico então o que que eu faço né aqui o requerimento de contra razões desculpa o requerimento de intimação do apelado para apresentação de contra razões bom como é que vai ser esse requerimento né você vai fazer alguma coisa assim dessa forma requer a intimação do apelado para apresentar no prazo legal suas contra razões você pode até dizer assim se assim desejar embora intimado ele não é obrigado a apresentar as contra razões então se assim desejar e após isso aguarda o envio dos autos para o tribunal adquim né e aí o que que vocês vão perceber que essa primeira página a petição de interposição acabou acabou né o que que ela vai ter mais na verdade você vai colocar aqui local data assinatura do advogado com o número do AB ponto né assinatura do advogado com o número com o número do AB você fez isso a sua primeira parte que é a petição de interposição tá pronta tá pronta tá pronta né você não precisa queimar pestana você vai fazer ela ó em dois palitos dois palitos não precisa dourar a pílula não pronto essa é a primeira parte né então eu tenho o modelo da primeira parte aqui bom a partir daqui eu preciso observar que vai haver então uma segunda parte e aí o que que vai acontecer aqui é então uma parte dois as razões recursais o que que é extremamente importante que vocês tenham em mente né o que que é extremamente importante que vocês tenham em mente as razões recursais constitui parte da apelação ou de qualquer outro recurso dirigido aquele juízo que julgará o seu recurso portanto nas razões recursais o que tá em jogo né é como o tribunal a partir do princípio da colegialidade ou seja uma câmara julgará salvo os casos de competência do órgão especial é claro julgará então o seu recurso tá e aí e aí a gente volta ao primeiro problema da peça anterior eu preciso do endereçamento né toda vez que você comunica com alguém você tem que pelo menos é de muito bom tom né você dirigir-se a essa pessoa né você vai escrever uma mensagem pra alguém você vai dizer boa tarde prezado fulano ou prezado fulano boa tarde enfim só que aqui você tá endereçando e o seu endereçamento ele é pra um órgão de segundo ou de terceiro grau mas bom como nós estamos falando de apelação ele é de um órgão de segundo grau então o seu endereçamento tem que ser um tribunal de justiça ou por um tribunal regional federal partindo do pressuposto que nosso curso é um curso sobre recursos cíveis né se você vai fazer um recurso ordinário trabalhista bom aí o seu endereçamento aqui vai ser pro tribunal regional federal bom pro tribunal regional do trabalho pro TRT né enfim da região X terceira região se Minas Gerais primeira região se São Paulo etc 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 mas então aqui eu tenho que fazer esse endereçamento mas como é que eu faço o endereçamento né qual é a manha do endereçamento você é quase todo tribunal brasileiro por não dizer todo tribunal brasileiro obrigado a endereçar o seu recurso para o egrégio tribunal X e ao mesmo tempo vai se referir a câmara como colenda câmara julgadora é claro que aqui essa câmara julgadora ela vai ser muitas vezes identificada por um número primeira câmara segunda câmara terceira câmara quarta câmara enfim né dependendo de quantas câmaras tenham o o tribunal naquela aquele tribunal se eu por exemplo o tribunal de justiça de minas gerais só para pensar o nosso tribunal do nosso estado nós vamos ter nós vamos ter essa construção eu tenho a primeira câmara eu tenho cinco sempre cinco desembargadores em cada câmara o seu presidente então quando eu vou para o tribunal de justiça de minas gerais eu vou ter a primeira segunda terceira quarta a sexta a sétima oitava até observem aqui né primeira ou seja nós temos 21 câmaras cíveis bom e eu estou só falando de câmara cível eu clico aqui eu vou para as câmaras criminais mas de novo né não é um problema nosso as câmaras observem nós temos uma quantidade muito menor de câmaras criminais as câmaras cíveis e isso se deve por um fato por um fato de que na verdade a não é uma câmara de direito civil ela é uma câmara não criminal todas as matérias não criminais serão direcionadas para a câmara cível e aí é um ponto interessante né nós temos câmaras especiais né e isso significa que diante do arranjo algumas câmaras tem matérias determinadas oi Ronald como é que é definido no caso por exemplo por exemplo tem 21 câmaras 21 câmaras né e como é que eu vou definir qual que vai o processo já vai ser definido já para aquela para aquela contenda que vai fazer a olha só olha só olha só que a forma com a qual o tribunal de justiça foi organizado pensando por exemplo aqui no TJMG você vai as câmaras elas são especializadas então por exemplo nós temos duas câmaras nós temos duas câmaras de direito de família então vamos imaginar a vigésima e a vigésima primeira são câmaras exclusivas de direito empresarial exclusivas um recurso que é um recurso então discutindo direito empresarial briga de sócio patente marca alguma coisa no universo do direito empresarial uma das duas câmaras será sorteada tribunal sorteio mesmo sorteio eletrônico pode ir para uma pode ir para a outra agora um conjunto de câmaras grandes ainda dentro do onde essas câmaras elas são de clínica geral o que não foi o direito administrativo vai para ela vai para ela e aí ela pode ir para qualquer uma então é sorteio mesmo infelizmente é sorteio mesmo como mecanismo de garantia de imparcialidade só que olha só você não para qual vai no momento que você está fazendo a sua apelação então nesse momento você está fazendo uma apelação claro que quando eu tenho câmaras especializadas eu tenho um número menor eu tenho um número menor então você consegue já ir filtrando para direcionar a argumentação que você vai adotar no seu recurso Lucrécio boa noite não Pedrão já esclareceu desculpa dúvida não Pedrão show de bola é porque eu perstei errado aqui desculpa eu estou no celular não estresse enquanto quiser perguntar só levantar o mãozão Ronald beleza beleza professor obrigado as ordens Fernanda e Stephanie gente não tem muito opção com relação a problemas de conexão sentar e chorar compartilho da sua da sua dor mas enfim a gente fica meio que catado vamos adiante mas qualquer coisa que eventualmente vocês estejam perdendo da conexão é só parar me avisar que a gente volta a sobre esse ponto vamos lá vamos lá as recursos elas começam com esse endereçamento egrégio tribunal de justiça egrégio tribunal regional da sexta região bom beleza colenda aí aqui a câmara cível a câmara especializada de direito especializada de direito empresarial bababá bom agora agora o código espera aqui na nossa peça uma reconstrução opa fática do processo ou seja você vai fazer uma síntese dos principais acontecimentos daquele processo o litígio versa sobre contrato de compra e venda de imóvel no qual a parte apesou pagamento enfim você vai contar a fofoca do caso está contando aqui a fofoca do caso logo depois eu quero chamar atenção a gente e o código chama isso de preliminares que na verdade são as interlocutórias portanto a sentença que também serão na nossa apelação então eu vou colocar aqui escrever a decisão e explicar porque ela está errada ela é nula ela tem que ser modificada né então ao fazer isso você descreve interlocutória e apresenta os motivos para justificar sua reforma ou nulidade né e a gente precisa ter muito cuidado e que muito de desleixo de atequnia acabam produzindo um tiro no pé reforma significa que vocês estão atacando utilizando uma norma de direito né você está dizendo que a decisão locutória deixou norma de direito material bom que direito material civil ambiental tributário sei lá direito material quando você está falando você está dizendo que a decisão interlocutória observar uma norma de direito processual né e aí então nós estamos falando de que o CPC foi desrespeitado né isso é muito importante porque neste caso o tribunal irá substituir a decisão interlocutória por outra né então atenção substituir a decisão interlocutória por outra ao passo que no segundo caso o tribunal irá anular todo processuais posteriores a decisão e enviar para que o juízo de primeiro grau nova decisão interlocutória e consequentemente novos atos posteriores né então aqui eu vou ter toda uma uma lógica que eu preciso me ater que eu preciso respeitar para poder saber separar quando eu quero a reforma e quando eu quero a declaração de nulidade né muito cuidado com os modificar é uma coisa nulidade de nulidade cassação é outra coisa né eu não posso confundir o direito material com o direito processo muito cuidado porque senão você se estrepa e aí o negócio vai gerar um recurso inepto e você vai perder por culpa sua ou estava de sacanagem ou qualquer coisa do gênero você não agiu de maneira técnica você não teve o cuidado do seu argumento de maneira que isso tem que aparecer agora voltamos aqui né e se eu tiver uma decisão dois a mesma coisa eu preciso descrever os motivos eu preciso ter em mente se eu estou pedindo a reforma ou se eu estou pedindo a nulidade e aí quantas decisões ao longo daquele processo não tem como a gente predefinir o ataque a 20, 30, 40 decisões interlocutórias até porque senão o recurso já menos que realmente o processo foi muito mal tocado o que também não não disparate nessa sequência a gente precisa então passar para o passo porque se nas preliminares você atacou as decisões interlocutórias nessa aqui você vai atacar a sentença e aí olha que coisa interessante não é muito diferente você vai descrever a sentença e justificar usem a sua reforma anulidade aqui você vai pedir que a sentença seja modificada por um erro de direito matérico aqui você vai dizer que a sentença deixou de observar uma norma o tribunal vai anular a sentença recorrida e enviar para que o tribunal o juiz de primeiro grau profira nova sentença é basicamente a mesma lógica é basicamente a mesma lógica que eu tenho que me espelhar vamos dizer assim que eu tenho que me espelhar no momento de construir de lidar com 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 a sentença acabou? não eu toco um pouco desse troço aqui o próximo passo tem muito cuidado com o próximo passo o pedido o que eu estou chamando de pedido e a solicitação de providência judicial 10 a 0 para senhora ela não está ajudando não deixa eu criar outra então o que eu preciso pensar aqui você vai fazer alguma coisa nesse sentido antes de tudo que foi exposto que foi exposto a solicitação seja conhecida e provida o juízo adquim para aí você tem que ver o que você quer anular a sentença reformar a sentença mas vale lembrar tudo antes de adentrar ao mérito espero o apelado e o tribunal anule reforme reforme a decisão interlocutória x razões razões vamos imaginar aqui para ver se eu consigo ampliar isso para ficar mais ou menos do mesmo tamanho fez isso etapa 6 local data assinatura do advogado e número de OAB observem aqui de certo modo a gente construiu o nosso primeiro modelinho nosso primeiro modelinho deixa eu ver se ele me gera aqui ele me gera aqui uma o pdf consigo enviar para vocês então quer dizer a gente fica aqui com o pdf estruturar de certa maneira para vocês o nosso conteúdo a síntese dessa primeira parte aqui da nossa para que vocês tenham então em mente como é que a construção se dá então posso chamar isso aqui modelo de apelação modelo de apelação para quem nunca viu uma apelação é mais ou menos assim que a coisa vai estar sendo né se a gente for pensar mutantes mutantes deixa eu abrir aqui uma apelação real só para ilustrar é o que eu estou o que eu estou trazendo aqui tem uma apelação aqui tadinha lazarenta de um outro advogado deixa eu pegar uma melhor deixa eu pegar uma melhor para para ilustrar a isso é o que eu estou bonitinho dando sopa aqui mas eu não estou tentando lembrar qual foi o clima eu quero abrir uma para vocês e já a gente já toca o barco tentar lembrar um caso legal para vocês aqui 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 é uma estrutura de apelação básica petição de deposição razão primeira parte acompanhem pelo modelo indicação do juízo apresentação envio segunda parte direção aqui não há o ataque de decisões interlocutórias então a gente já vai para o mérito passou passou o mérito você entra no pedido lidade da sentença para que voltem os autos etc 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 enfim aqui é um recurso feito por exemplo pelo município de Sete Lagoas num determinado caso onde a apelação perseguiram o código de processo civil ela veio toda errada aí eu quero já para que vocês percebam que ela saiu meio estranha né os caras já não tiveram cuidado já foram meio a técnico de elaborar a petição e aí ela fica ela fica ruim né mas observem esse modelo tá aqui no meio de 10 esse modelo tá aqui no meio de 10 beleza né Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto